Música No programa de hoje vamos receber a pianista Maria Tereza Madeira. Em mais de 10 anos de profissão, ela já gravou 14 CDs, todos de música brasileira. Ganhou reconhecimento nacional quando gravou a trilha sonora e dublou a personagem Chiquinha Gonzaga em uma minissérie de TV sobre a vida da compositora. Maria Tereza Madeira no Conversa de Músico. A música brasileira ao longo da história vem assumindo características marcantes e afirmando sua identidade no cenário musical em todo o mundo. Hoje ela desfruta de grande prestígio internacional. Em alguns países da Europa e do Oriente, a música brasileira tem sido ensinada até nas escolas. Acompanhe o comentário de André Tribuzzi. Você sabia que a música brasileira, tanto a popular quanto a erudita, é muito respeitada e admirada no exterior? No caso da música erudita, muitas vezes ela é até recomendada para estudantes por conta da sua riqueza rítmica, que promove um verdadeiro treinamento na questão da coordenação do instrumentista. Mas não foi sempre assim. No passado, ela sofreu muitos preconceitos. Alberto Nepomuceno, por exemplo, que foi um dos primeiros compositores brasileiros a tratar de temas nacionalistas na sua obra, sofreu muitas críticas por utilizar um reco-reco na sua instrumentação orquestral. Muitos outros compositores, assim como ele, resistiram a essas críticas e começaram a absorver para a sua música todo o instrumental e todas as características da nossa música popular, dando essas características marcantes da música brasileira. Dentre os muitos músicos que trabalharam nessa fronteira do erudito com o popular, podemos destacar, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que soube muito bem utilizar os elementos de sua formação erudita misturados àqueles da música popular de seu tempo. E, além do mais, ela era mulher, que para a época era difícil, pois havia muito preconceito. Nos dias de hoje, temos mulheres colocando seu trabalho e talento a serviço de nossa música, como você vai ver agora na demonstração de Maria Tereza Madeira. Bom, hoje eu estou aqui para falar do piano, que é o meu instrumento e que nos dá tantas possibilidades de tanto repertório já escrito e muitos que virão por aí, tanto na música erudita quanto na música popular. O piano chegou ao Brasil com a família real em 1808 e, desde então, se incorporou definitivamente à nossa vida cultural. Vários compositores já escreveram e exploraram esse instrumento, que podemos dizer que é o rei de todos eles, pois centraliza vários timbres e pode, inclusive, imitar uma orquestra. Eu tenho me dedicado ao piano por muitos anos, não me arrependo, ele sempre me traz muitas surpresas e aprendo muito com ele e, às vezes, até aprendo a dominá-lo. Eu sou fã desse instrumento e espero que vocês se tornem também. E é sobre toda essa riqueza de compositores e estilos brasileiros que você fica sabendo um pouco mais no conversa de hoje. Maria Tereza Madeira é bacharel em piano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. A pianista já realizou várias turnês no exterior, divulgando a música brasileira. Ela foi indicada para os prêmios Carlos Gomes de Melhor Pianista em 2002 e para o Grêmio Latino 2003, pela gravação da parte referente a Ernesto Nazaré dos volumes 3 e 4 da série Mestres Brasileiros. Acompanhe a conversa da pianista Condré Tribuzzi. Maria Tereza Madeira vai nos contar agora um pouco de sua carreira e de seu empenho em divulgar a música brasileira. Mas vai falar também de sua formação, de sua ligação com outros compositores e com a música em geral. Então, Maria Tereza, conta aí como foi o seu início na música. Bom, o meu início foi já com o piano direto, como várias outras pessoas aqui no Brasil, porque eu acho que o ensino do piano se tornou bastante tradicional dentro das famílias que queriam educar, as moças, principalmente, né? E, enfim, fazendo parte da cultura. Só que eu acabei me interessando mais e, enfim, e ele acabou fazendo parte da minha vida mesmo. E nesse processo, quando e como a música brasileira se revelou para você como um foco principal de trabalho? Bom, eu sempre gostei de música popular. Eu adoro samba, adoro choro. E sempre me interessei pela música popular brasileira. E mantive contato com muitos compositores na época da graduação. E aí acabei enveredando pela música contemporânea também. Então, a música brasileira, ela sempre fez parte da minha vida, direta ou indiretamente, porque me dá muito prazer, me realiza muito musicalmente. E também me deu muita sorte, me abriu muitas portas também. Já no início da sua vida profissional, embora você tenha começado ainda estudante, né? Lidar com a música brasileira de uma forma mais direta. Agora, você fez um mestrado nos Estados Unidos. E lá, como foi o seu envolvimento com a música, com estilos, música brasileira, enfim? Bom, eu morei de 90 a 93 lá e fiz o mestrado. E, enfim, como a minha formação aqui no Brasil, também foi muito tradicional. Só que eu acabei fazendo muitos concertos lá e a música brasileira era sempre pedida. Era... até hoje, assim. Eu posso dizer pra você que 90% do repertório que eu toco fora do Brasil é de música brasileira. Isso vale também para os países europeus, né? Como é a receptividade da música brasileira lá fora, de um modo geral? Olha, é muito boa. Inclusive, assim, eu fui tocar na Finlândia, fiz um recital solo na Finlândia em 2002. E o pedido deles foi que eu tocasse Chiquinha Gonzaga. Eu só toquei Chiquinha Gonzaga. Toquei alguma coisa do Ernesto Nazaré, até pra alinhavar o estilo e falar um pouco mais, enfim. Mas tem uma receptividade incrível e eles têm uma curiosidade muito grande também. Porque eu acho que a ideia do Carnaval fica muito na cabeça das pessoas e elas querem conhecer outras coisas. Querem saber um pouco mais da música instrumental, da música erudita. Ouvem falar, por exemplo, muito em Vila Lobos, que é uma referência no mundo inteiro de música brasileira. Mas conhecem muito pouco de Vila Lobos também. Conhecem o nome, sabem que ele é importante, que faz parte da cultura. Mas não conhecem as músicas especificamente, né? Você não concordaria que falta os músicos brasileiros se empenharem mais, como você está fazendo, em divulgar a música brasileira no exterior? Eu acho que isso seria um grande canal. Porque, enfim, o intérprete tem essa função, né? Agora, eu acho que precisa ser muito verdadeiro, muito genuíno. Quer dizer, eu acho que precisa ser divulgado, mas a pessoa que faz isso, ela tem que gostar, ela tem que acreditar que aquilo ali é bom. E aí ela consegue. Porque eu acho que também a obrigação, pela obrigação somente, ah, eu sou brasileira, eu tenho que tocar música brasileira, também não funciona muito. Eu acho que o interesse, o carinho, o respeito, se torna um canal verdadeiro. E isso é uma coisa que eu posso dizer para você, que eu gosto muito. De fato, a arte não pode ser só política, né? Ela tem que refletir uma postura pessoal, uma identificação pessoal também, não é isso? É, com certeza, porque aí ela passa a ser genuína. Quem ouve acredita. Exato. E falando em identificação pessoal, eu acredito que a música brasileira ainda deve ser melhor divulgada aqui no Brasil, principalmente a música erudita brasileira, né? E como que você vê esse movimento aqui no Brasil? Olha, eu acho que nos últimos, provavelmente nos últimos 10 anos, 15, tem se gravado muita coisa. Porque nós tínhamos muito pouca memória de gravação de música brasileira, principalmente a música de concerto, né? E eu, por exemplo, eu tenho gravado muitas coisas. Eu acho que isso estava fazendo falta aqui, de registrar esse repertório. E eu acho que com o advento do CD, isso ficou muito fácil. Todo mundo acabou tendo um cartão de visita, que é o seu próprio CD. Tem se feito muita coisa, mas ainda precisa muito mais. É verdade. Agora, com esses registros, com o início desse movimento todo, isso certamente vai refletir sobre os estudantes, dando mais oportunidade para eles começarem a se interessar e a praticar a música brasileira. Como você está vendo o movimento dos estudantes em relação à música brasileira? Eu acho que até por conta desse movimento que se criou, eles se sentem estimulados a tocar porque acham espaço para poder dar vazão a esse lado. Até porque, tecnicamente, a maneira da escrita também tem muitos desafios. E o intérprete, se ele não tem desafios constantes, ele se desinteressa. Quer dizer, sejam desafios técnicos ou, enfim, de interpretação mesmo, de estilo, de curiosidade de repertório, isso tudo instiga muito o próprio intérprete. E eu acho que a função de professores também é essa, de fazer com que o aluno se interesse pelo que é dele. Pela cultura dele. Não que isso seja uma... não precisa nem ser uma prioridade, mas eu acho que ele tem obrigação de fazer com que aquilo faça parte da vida dele. Uma questão de dar oportunidade, né? No caso de pianistas, por exemplo, fica uma sensação de que o auge da música escrita para piano estaria no século XIX, principalmente com Chopin, Alice, os compositores mais virtuosos, né? E, no entanto, a gente tem aí peças muito bem escritas dentro do repertório de música brasileira. E eu acredito que com essa oportunidade, os jovens vão poder começar a distinguir e perceber que o nosso repertório também é rico nesse sentido, né? Eu acho que sim. Eu acho que a falta também de edições acessíveis, a falta de partituras disponíveis em bibliotecas, em escolas de música, apesar do esforço que tem sido feito, ainda é um ponto negativo, porque se você olhar o repertório tradicional do piano, por exemplo, você encontra em qualquer lugar. E aí você vai querer um repertório mais brasileiro. É uma dificuldade, muitas vezes. Você vê muita obra de compositor brasileiro editada na Alemanha, na França. E aí, quando a gente compra aqui, os alunos têm que pagar uma fortuna para poder ter esse material. Então, eu acho que essa mentalidade, ela está mudando. Só que o nosso país, ele é novo ainda, se você for comparar com a Europa e com esses compositores todos que são frutos de lá. Então, a gente ainda está construindo uma história nesse sentido. Mas isso não significa que a gente vá esperar que a história aconteça, né? Você pode falar um pouco sobre o repertório que você vai apresentar no programa? Ah, posso. Um repertório que eu adoro, que... Começando com o Mignone, que eu acho que o Mignone, ele passeava também pela música popular, Inclusive, ele usava o codinome do Chico Bororó para escrever as coisas mais populares. E, na verdade, esse repertório das valsas-choro, das valsas-esquina, é um piano tipicamente brasileiro de salão. Depois eu faço a valsa da dor do Villa-Lobos, que é uma valsa totalmente diferente das do Mignone. E depois eu faço uma outra obra do Villa-Lobos, que é original para a orquestra, que é o Iberi-Cárabe, que faz parte de uma suíte orquestral, que chama-se suíte oriental. É o segundo movimento, uma transcrição, mas que é muito bem feita para piano, muito pianística. Inclusive, é uma escrita mais aberta, um pouco foge até o que poderia ser um padrão para a Villa-Lobos, né? E depois, então, eu faço duas obras do Nazaré, que é o Fonfon e o Odeon. O Fonfon eu escolhi porque eu acho que é uma peça extremamente virtuosística e alegre, mas que tem uma característica chopiniana também. Porque o Nazaré era fã de Chopin e tocava o repertório dele. E a outra é o Odeon, que é uma homenagem ao cinema, que ele tocava no foyer. Muita gente pensa que ele tocava acompanhando os filmes, mas não era. Ele tocava no foyer do teatro, do cinema. E dizem que vinha gente de tudo que era lugar para ver aquela música tão diferente assim. Vamos, então, ouvir o seu repertório. Vamos ouvir. Obrigada a você. Gostei muito de participar aqui do programa. Gostamos muito também. Obrigada. Villa-Lobos e Francisco Mignone viveram na mesma época, as primeiras décadas do século XX. Os dois seguiram caminhos diferentes em suas formações, mas beberam da mesma fonte. Os nossos maravilhosos chorões e ceresteiros. Não é, André? É verdade. A diferença básica entre eles é que Mignone fez um caminho mais tradicional. Indo para a Europa, terminar sua formação e voltou para o Brasil com esses conhecimentos, aprofundando sua obra. E Villa-Lobos fez tudo isso aqui no Brasil. E quando foi para o exterior, foi para mostrar o seu trabalho. Ouça a terceira valsa Choro, de Francisco Mignone, e de Villa-Lobos, valsa Dador e Bericára B. Mignone, e de Villa-Lobos fez tudo isso aqui no Brasil. Mignone, e de Villa-Lobos fez tudo isso aqui no Brasil. Mignone, e de Villa-Lobos fez tudo isso aqui no Brasil. Música... 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 E chegamos ao final de mais um Conversa de Música, desta vez com a pianista Maria Tereza Madeira. Fale com a gente, mande comentários ou sugestões para tv arroba senado.gov.br. Música... Aguardamos sua mensagem, até o próximo programa. Música... Legenda Adriana Zanotto